As colheitadeiras TC contam com o sistema de ventilador Optifun, que controla automaticamente o vento conforme o relevo. Aliado à dupla cascata, o sistema de limpeza fica muito mais eficiente e as perdas são reduzidas. Com as paneiras SmartCiv, quem nivela o material, compensando os desníveis do terreno. Isso garante homogeneidade no processo de limpeza e baixos índices de perdas. A cabine da TC é espaçosa, silenciosa e ergonômica. Com o console do operador integrado ao assento e a alavanca multifunção, a jornada da TC é muito mais confortável e fácil de operar. Quer saber mais sobre a linha TC? Acompanhe a gente nas redes sociais, entre no nosso site e vá até o seu concessionário mais próximo. New Holland, sempre com você!